Olá, aqui é o Chito, mais um vídeo, mais um duelo, tá estranho que o meu som tá sem jogo, ó, tá fazendo barulhinho do cliquezinho do tempo, tá lá que o meu jogo esteja com som, né, porque, ó, não tá fazendo barulho do ban, nem dos números, tá. O que é que tem opa que pode me foder? Tem que ter alerta, ruim ruim, tem 7, e eu vou. Acabei de fazer um vídeo de Belona, né, na semana passada. Mago, Mago tá legal. Ha? Oh, tá com som. Já gosto do Ha. Ha não é bom no duelo, mas... Ah, quem é nega pra duelo? Hum, Pelé? Ah... Binzade. Já enfrentei esse cara. Quase antes que eu já enfrentei esse cara. Croft... Sprint, por causa que a ult dela dá slow? Shell pode ser bom pra sobreviver, mas... O slow da ult dele é muito chato, se eu consigo sair de perto dela, é bom. Sim, é muito da hora, mano. O Ha só tem assim da hora, praticamente, né? Será que essas velhas gostam de vir encancar? Não sei... Elas podem, né? Tá lá na frente, tá de boa. Pracer, e ele vai fazer o negócio de furto. Tá. Que clé é esse, meu filho? Meu Deus do céu. Que clé é ridículo, mano. Meu mouse bugou! Cês viram isso? Peguei 30 mil de vida por causa dessa porra de bug. Como eu pude ser dano? Eu vou jogar só um em mim, então não vai ter tanto clear assim, né? Meu Deus! Como eu pude essa porra? Como eu pude essa porra? O que é que eu pude essa porra? Ai, desgraçada. O do 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 Dracer? Beleza! Acho que foi roubada. Por que eu não peguei 5, velho? Eu perdi Minions? Vai se foder! É, eu perdi alguns Minions, velho, uns 2, 3 Minions, porque eu já peguei nível 5, na lógica das Waves. Pau no meu cu. Mano, eu tenho virado uma outra que agora me trolo muito, porque eu errei a porra da Waves. Eu comprei na minha aposta que eu só quero fechar a minha Bancroft mesmo, né? Agora não ter morrido pra ela já tá suave. Agora dá pra encher de Anticura, né? Dá pra fazer a Defesa de Anticura e a Divine contra um God físico, igual eu fiz num vídeo de Barão. Que antes não tinha, só tinha Divine e olhe lá. Vou ter que investir CD em outras idas além da Defesa. Botinha de CD já dá 10. Aí eu faço a Defesa Física que tira a Cura, que não dá CD nenhum. Mas depois eu falo pra fazer, será que tá Gori, Pestle Jam, Drone, isso ou isso... Não, é que ela é uma pele de Head, né? Então... O meu cu pode ser comido facilmente por ela. Pensa no meu time esse par aqui, se você tá, ela consegue me buscar só. Não tem Bracer, f**k. Não dá porra dessa skill, cara. Vai se foder. Vai tomar no cu boneco roubado de merda! Ah, filha puta. Dibrei o máximo que eu pude. Não o máximo, só não teria saído vivo. Ah, mano. Ele é muito bruto. Muito bruto. Ah, vamos lá. Winter's Shield! O que é isso? Nada mais a nem skill do que eu, que eu sou um mago. Portinho de ataque speed, vó, tá fã? O que é muito tá na minha cara? Eu sei dar as perdigas, né, filha da p***? Tive a passiva dela. Tá fazendo um bracer, né? A narra tá voltando já abriu Be careful Cura do caralho Ah, tem mana, não tô sem mana Nem vale a pena invadir, vou só morrer se for lá Nossa, olha a Sakura, mano Tem contagem agora É bom que o contagem dê a pena, além de tudo Algo novo, será? Acho que é muita vida Esse boneco que idiota É bom que o Cura É bom que o Cura baby shark, baby shark, mamashark, mamashark diferente dela, que mais minhas skill, só precisa clicar dois e já foi, pfff, acertou a skill eu estou esperando a base fechar esse item aqui eu gosto de divine, depois eu me lleto mais cooldown Talvez esse de cooldown pode ser bom. Incluo no sprint pra ser bom também, fica ticando né. Mid guard é bom, muito IT é bom na real. Será que eu não tenho sprint? É isso? Baby shark. Essa porra, mano, eu não tô mandando pra não viver. Ai, deixava do caralho. Peguei. Não vou na copa não, velha bunda. Ah, virei muito o mouse. Virei demais o mouse. Ah, como que eu adebrou isso? Como é que tu vem? Sai! Psss, 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 psss. Com certeza. Deixe-me des neural. Verarrat局. Seja de volta. 36 E eu tinha isso aqui Que dá mais quanto? Dá mais 20 Ela estava me alcançando Com andando Só com a 3 dela Ela estava me alcançando Vocês tem ideia do que é isso? Que ela estava me alcançando Eu estando com Muito boob speed E ela me alcançando É escroto isso Muito escroto isso Eu vou dar uma cora lê Foi muito cagadinha minha Que ela foi desatada em mim Muito fácil É uma capa roubada o carai A camada é sem cura no late game Porque ela vai fazer brawler Eu vou fazer De plato certo Ai ai O que é isso? Beleza Eu estou rápida para passa Canto intensita Para o que essa wusste A 받ala Obrigado Aqui Eu gosto de não tomar o mockup dela, porque o mockup dela é muito forte Dá espaço pra dar muito base, que é muito skill entre os básicos Não queria muito fechar isso minha Divine, só que quero fazer o Red também Ah, os ativem a mim? Não lembro que pra mim seja um grande problema, que as vozes atirem a mim Você tinha! Eu não estou! Ah, bicho roubado! Tem mana infinita indo por cima, essa porra! Chama Divine Chato, carai! Nós com o Blue tem um sustain de mana e você... cooldown Deixe cooldown a mais Os caras não tinham sido roubados, né? Isso deve camuflar bem na neve Fechou o Brawler tentando entrar... Ah! Achou? Está montando também Vai de perto de mim, seu demônio Acho que vou passar a selva dela Pelo menos eu estou nela, ela vai tão no fundo Vai de perto de mim, sua desgraçada Vai de perto de mim, sua desgraçada Eu acho que é Toxic Blade, que eu acho que tá se preocupando bastante com a minha cura, todo jeito Mas pode ver que, tipo assim, eu tô numa partida que a desvantagem é totalmente minha Porque eu sou a porra de um mago contra um assassino Mas eu não sou igual os caras que eu enfrento que ficam jogando umas putinhas embaixo dessa torre Eu faito isso aqui, né? Faito quando dá O Resulta voltando, meu sprint também Não sei se é tão bom, porque eu não consigo procurar fácil com a minha 2, né? É essa porra mesmo? Eu nunca te curo, velho Vou reparar o back dela que eu pulo o res de lado, nossa Aí vai montar a base, filho da puta Quem não ama o Good Frost? Mais umas vozes, ela deve fechar a Tramundina dela Aí eu estou lascado na minha cura Não vai existir cura Mas tem alguns sprint, pelo menos, né? Tirou a minha watch, tranquilo Ela me alcança no sprint, velho, é muito escroto isso Ah, vagabunda Deixa o rabo do caralho Certo Ficioso, caralho No sé Não sejam Música 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 Scorch Spirit! Preciso cooldown de gema em desolamento Não dá para roubar Realmente a pessoa está montando O que eu faço de item mano? Ela tem multa HP? 2 e 100 A gente está fazendo aquele boi porque eu sinto que a gente... Que susto da p**** Que susto da p**** Eu sem desflint não fujo dela não Vocês viram eu desflint e ela consegue me alcançar essa bosta? É mais rápido que eu comigo com a passiva Eu não sei se a cinta dele já morreu A cinta dele já morreu Tem desflint de volta A titans? Morreu ou não? Vai tomar no cu se não morreu essa porra Vai tomar no cu se não morreu Vai fazer o que? Vem filha da puta Vai fazer uma gema depois no lugar da bota? O cara não derriba, o cara anda reto, é um filho da puta Ele usa o uso antes que a gente cura né A tinta Fica com a pilota Se não fosse esse gank eu estaria concentrado, a pessoa vem... Chega sua cadeira, tá ali embaixo Agora eu perco o jogo, mas gg agora pede um gank, mano, tá jogando certinho, velho, vai se foder Vai lá faz o boi, vai lá outro no titã e que leva o jogo Não consigo parar Ah cara, por causa de uma merda dessa eu vou perder o jogo Cara, um gank, um gank é o jogo Você camuflaje bem na neve Winter, relaxa Deixe-me ver Quem é o Yuri? Tô de lutar agora, velho Tá da merda de um gank que eu perdi o jogo Tava lidando de boa esse boneco roubado, caralho FUUUUU Ai, pau no meu cu, cara PAU NO MEU CU Dá like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo Falou, é nóis Deixe-me ver Tchau 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 Obrigado.